Quatro setores irão para este prédio. As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Defesa Social, além da Controladoria do Município, a Divisão de Suprimentos e a Junta de Alistamento Militar. A Sedete atualmente atende a população na Rua Barão do Campo Místico. A Secretaria de Defesa Social funciona na Rua Paraíba e a Controladoria no prédio da Prefeitura. A administração anterior pensava em fazer neste edifício o Museu da Energia e Cultura. É importante, mas o foco atual é economizar. Por isso, o edifício vai abrigar duas secretarias e dois setores da Prefeitura. Nós vamos ter uma economia no ano de em torno de 360 a 400 mil reais. E nos quatro anos, isso pode chegar até a um milhão e meio. O DME cedeu várias salas que serão utilizadas da seguinte forma pela Prefeitura. No térreo, nós pretendemos colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também o setor de suprimentos, que é onde faz a parte de licitações. Então, tem que ter umas salas amplas para o pessoal atender. No primeiro pavimento, nós pretendemos colocar a Secretaria de Defesa Social mais alguns setores de projetos, que é da Secretaria de Planejamento. E também, se a rádio mudar para lá, ficar junto com eles. E no segundo pavimento, ficar a Secretaria de Controle Interno. As Secretarias de Esporte e Comunicação também deverão ser transferidas. Também está sendo estudada essa possibilidade, sim, da Secretaria de Esportes ficar junto com onde hoje é o SESI. Para que a Prefeitura administre o SESI, que hoje é do município. Então, a gente está estudando isso, deles irem, de ficar lá no prédio onde funciona o SESI mesmo, que é mais uma economia que nós vamos ter. A Secretaria de Comunicação vai vir para o prédio da Prefeitura, porque a Secretaria de Controle Interno está indo para o antigo prédio do DME. E com a saída deles daqui, a Secretaria de Comunicação Social vem para cá, para ficar mais próxima do prefeito. Legenda Adriana Zanotto